No vídeo anterior a gente falou sobre tipos de dados simples em JavaScript e da String. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com estruturas mais complexas, que são os vetores e os objetos, mas a gente por enquanto vai falar só do enfoque deles como literais. Eles são muito mais poderosos do que isso, dá para fazer muito mais coisa, mas esse é um vídeo introdutório. Então, quando você quer fazer um literal, ou seja, você quer declarar diretamente ou não construir dinamicamente um vetor em JavaScript, você pode fazer dessa maneira que você está vendo aí embaixo, está certo? Você vai colocar os colchetes, abre o colchete, você lista os itens que podem ser de qualquer tipo, então o JavaScript permite que você coloque ali os tipos de dados, está certo? E ele constrói o vetor para você. E a forma de acessar é parecida com qualquer linguagem que você está acostumado, inclusive o C e o Java. Por exemplo, aqui eu vou mostrar um exemplo em que eu coloquei aqui, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, então eu construí um vetor. E nessa segunda linha, eu estou usando esse random, que é uma função que gera um número aleatório, e esse valor aleatório vai de 0 a 1. Eu multiplico por 7 e trunco, quer dizer, 0 a 1, mas não inclui o 1, né? Aí eu gero esse número e trunco. Então, ele no final vai acabar gerando um número aleatório de 0 até 6, porque na verdade, como ele não vai até o 1, ele também não vai até o 7, ele vai de 0 a 6. Aí aqui eu mostro o dia, está vendo? Que ele sorteou e eu mostro o vetor indexado pelo dia, então ele vai mostrar qual é o dia da semana que eu fiz. E depois eu mando ele imprimir o vetor, e eu posso fazer isso no JavaScript e mandar ele mostrar no console. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando que ele sorteou o 0 e deu segunda, e depois ele mostra o vetor. Eu vou mostrar como isso acontece aqui no nosso playcode, né? Que é aquele ambiente. Então, está aqui o código, está vendo? E aqui embaixo o resultado. E eu posso mandar rodar mais de uma vez, e aí você vai ver que ele sorteia aqui o número, né? E vai mostrando o dia da semana, né? Sorteou o 2, por exemplo, e mostrou quarta, né? Segunda, terça, quarta, ele mostrou quarta-feira. Você vai dando play aqui, ele faz um novo sorteio, e vai mostrando o resultado aqui embaixo, está vendo? E no segundo console.log, ele mostra o vetor inteiro. E no seu navegador, ele também vai fazer isso. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo com objetos, tá? Então, isso é o que eu tinha para mostrar, por enquanto, de vetores. Tem mais coisa que você pode construir dinamicamente o vetor, e ir acrescentando elementos, mas esse vídeo não vai entrar nessa parte por enquanto. Vídeos futuros vão fazer isso. Agora, eu queria mostrar para vocês um recurso que eu acho muito poderoso do JavaScript, que eu realmente gosto. Acho que isso é um diferencial como linguagem, né? em relação a linguagens que eu conheço como C e Java. Eu acho que essa é a forma dele fazer muito mais simples, e eu gosto bastante. Você pode criar objetos literais em JavaScript, você cria os objetos, que você não especifica uma classe associada a ele, tá certo? A gente depois vai estudar classes em JavaScript, existem classes, mas você pode criar objetos só que são objetos. Você não tem nenhuma regra de classe. E esse objeto, se você fizer assim, abre chaves e fecha chaves, você está criando um objeto vazio, que não tem nada dentro. Aqui, desse lado, eu estou mostrando a representação dele em UML. Se você não sabe o que é UML, eu tenho um vídeo nesse canal que eu explico exatamente essa representação, tá? Aqui embaixo, eu tenho um objeto com dois campos. O primeiro campo é o nome, e aí eu coloco o campo, dois pontos, o valor. Aí eu tenho que usar uma vírgula, porque os campos são separados por vírgula, né? Aí eu coloco o segundo campo, o segundo atributo, né? Então, o primeiro atributo é nome, o valor é asdruba, o segundo atributo é idade, o valor 25, por exemplo, tá? Aqui, eu estou mostrando que você pode fazer uma coisa um pouco mais complexa. Por exemplo, imagina que eu tenho um time, o nome do time é gino-team, e eu quero colocar quais foram os anos que eles tiveram vitória. Então, eu posso criar um vetor, aí eu estou tomando o vetor que eu falei antes, e ele pode ser o valor de uma propriedade, então, de um atributo. Então, o que vocês estão vendo é que eu posso colocar como valor de atributo uma coisa estruturada mais complexa. e, inclusive, um outro objeto. Então, isso é legal, eu posso criar uma hierarquia. Então, deixa eu só mostrar aqui, no vetor, né? Voltando para o vetor, ele está a forma como está em um ML. Na verdade, esse vetor que ele está associado ao objeto, ele é um outro objeto de uma classe especial. Mais para frente, a gente vai discutir isso, mas, por enquanto, você pensa que ele é só um vetor. Aqui eu estou mostrando o exemplo de um vetor dentro de um outro objeto, de um objeto dentro de um outro objeto. Então, eu tenho um... Vamos supor que o nome do autor seja Asdrubal, e que ele tenha escrito um livro. Aí, você está vendo que eu peguei o atributo, e como o valor desse atributo, eu montei um outro objeto, que tem o título do livro e o ano do livro. Na verdade, ele vai criar isso que você está vendo à direita. Ele cria um objeto, que é esse objeto Asdrubal. A gente disse que esse objeto, ele não tem um nome, não pertence a uma classe, né? E ele tem um atributo dele, que é Book, que liga ele a um outro objeto. Depois, essa construção de ponteiros, eu vou explicar em mais detalhes, mais para frente. Mas a ideia, você trata isso como se você tivesse um objeto dentro de outro objeto. Agora, essa notação que vocês estão vendo aí, ela deu origem ao que a gente chama de JSON. A gente vai estudar JSON, porque JSON é muito usado para fazer intercâmbio de dados. Então, ele é um padrão para você fazer intercâmbio de dados, um padrão aberto. Ele é baseado nesses literais do JavaScript e ele foi incorporado, não padrão JavaScript, porque a proposta inicial tinha sido, isso tinha inspirado no JavaScript, mas era externa, e ele foi incorporado em 2011. E ele é adotado não só pelo JavaScript, ele é adotado por várias linguagens como um padrão para trocar objetos. Então, isso fez um sucesso muito grande. Então, basicamente, você vai ter sempre as chaves, atributos e valores, e esses valores podem ser qualquer coisa. O atributo, ele pode ser sem aspas, você não é obrigado a botar aspas, está certo? Aí você tem que seguir as regras da construção de uma variável, e você pode usar aspas, e aí eu vou mostrar que você vai ficar um pouco mais flexível. No JSON, se você for usar como JSON, as aspas do nome do atributo são obrigatórias. O valor do atributo pode ser qualquer coisa, pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um array, como eu mostrei, ou pode ser um outro objeto. Eu vou mostrar agora o exemplo de como é que você usa o objeto depois que você declarou. Então, por exemplo, imagina que eu declarei um objeto autor como constante, e eu disse que tem um campo nome, asdruble, aqui eu decidi usar sem aspa, e o nome do atributo pode ser sem aspa, como eu falei, e a idade é 25, está certo? Então, como é que eu uso ele? Tem duas notações. Uma a gente chama dot notation, que é essa que vocês estão vendo aqui. Ah, eu quero mostrar no console o nome. Eu boto autor.nome. Ele mostra o nome, tá? E eu também posso fazer uma atribuição. Autor.idade é igual a 30, certo? Tal como no array, eu posso mandar ele mostrar o objeto inteiro, só escrevendo autor, e ele vai mostrar asdruble trim. Aí você vai dizer, André, esse programa tem um erro, porque está um const aqui, e não var. Ele não vai deixar você mudar o valor. Na verdade, na verdade, o const só vale para o endereço onde o objeto está. Então, esse endereço onde o objeto está não pode mudar. Essa variável autor não pode receber o endereço de um outro objeto. Mas o conteúdo do objeto pode mudar. Então, essa expressão está correta, você pode fazer com const. Existe uma outra anotação chamada bracket notation. Ela faz a mesma coisa, só que ao invés de usar ponto, o nome do atributo, eu boto o nome do atributo entre colchetes, e se eu quiser exatamente o nome, eu boto entre aspas, como vocês estão vendo aqui. Então, o mesmo programa que eu mostrei, ele vai ficar autor, colchete, e entre aspas, o name. Então, ele faz a mesma coisa. Para a atribuição, a mesma coisa, eu posso usar ou um, ou outro. por que tem essas duas notações? A primeira, que é a do dot, é mais conveniente, e a segunda, é mais flexível. Eu vou dar um exemplo de quão flexível ela é. Como você pode, você pode declarar o nome dos atributos, entre aspas, certo? Então, você pode criar nomes e atributos assim. Ele vai funcionar como se fosse um dicionário, tá? Inclusive, muita gente usa isso como dicionário, inclusive porque os atributos não podem se repetir. Então, ele vai funcionar como um dicionário. E aí, eu posso, aqui eu vou ter que usar o bracket notation, porque eu vou ter que usar a aspa aqui, né? Então, eu faço dessa maneira, tá? A outra vantagem de eu usar o bracket notation é que eu posso atribuir o campo que eu quero a uma variável, isso é muito flexível, e aí aqui dentro eu uso a variável, tá vendo? e aí ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, dá uma olhada nesse programa e você vai entender o grande diferencial dele, tá? Então, essas são as referências para vocês darem uma olhada, tá certo? E esse, eu sou André Santanquet, esse é o meu site e o site do Web2Learn. e o site do Web2Learn.